E aí, empreendedor! Seguimos utilizando o resultado da São Silvestre de 2019 para acelerar e aumentar os resultados da sua equipe para 2020. O Jacob Kiplimo será, será, venceu! Meu nome é Tadeu Veiga, eu sou o fundador da Oito, desenvolvimento de líderes e equipes. No vídeo anterior, ficou pendente uma pergunta que é a seguinte. Tadeu, você acha então que o vencedor da São Silvestre deveria ter avisado o seu oponente que ele estaria chegando e que ia ultrapassá-lo? De cara eu vou responder que não, eu não acho que o vencedor deveria ter avisado porque esta prova é uma prova de 40 minutos e todos saíram para vencer, tá bom? Tudo bem, eu estou até aqui com a medalha, eu também participei, eu diria que eu não saí para vencer, tá bom? Mas eu diria que o pessoal do pelotão de elite, todos saíram para vencer. Então não foi surpresa e não deveria ser surpresa nenhuma que todos estavam ali disputando a chegada. Só que, para as pessoas que levantam essa questão, provavelmente estão se lembrando de um caso bastante emblemático do espanhol. Esse caso traz uma perspectiva diferente e, como a gente está falando de definir metas para a sua equipe e definir qual vai ser o ambiente competitivo onde eles vão disputar melhores resultados, esse tipo de referência pode confundir a sua equipe e pode diminuir o potencial de atingimento de resultados para 2020. E seguindo esse raciocínio, eu vou acrescentar mais essa chegada de uma maratona em Tóquio para a gente discutir. O que é que estáwyneta? O que é que está wybrando, blue e mudança! Nunca gente, ela foi seguida! Ítai lá em holdes. 占 135 growth. O que é que está89? insc Qualquerora delta para oUR. Natais é no trampão. Então o primeiro colocado errou o caminho e tinha mais outros competidores disputando a chegada e aí ninguém avisou a ninguém, todos estavam focados na chegada e não teve essa discussão. Nós vamos acrescentar mais tempero e mais perspectivas nesta discussão. Por exemplo, e essa final da Nascar? Então note que a gente começa a ter extremos. De um lado a gente tem um ambiente onde o segundo colocado avisa o primeiro que ele terminou antes e ele não quer e não aceita e não gostaria de vencer daquela forma. E a gente tem do outro extremo dois competidores que estão fazendo de tudo, estão passando até dos limites de valores e de ética para vencer. Eu sugiro para você, utilize todos esses vídeos aí que a gente apresentou, discuta com a sua equipe. Então vamos definir um ambiente que esteja alinhado com os valores da sua empresa e que possibilite que cada um dê o seu melhor. No próximo vídeo eu vou falar como as diferentes personalidades podem influir na decisão das pessoas preferirem um ambiente mais competitivo ou menos competitivo e como isso pode atrapalhar a performance da sua equipe e logicamente como que o líder pode alinhar essas diferenças de personalidade para focar todos trabalhando para atingir melhores resultados em 2020. Não perca! Tchau!